Em seguida, Linco, Portela, PR, Minas Gerais. Depois, Emmanuel Fernandes, BRSDB, São Paulo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma pauta de interesse da sociedade foi sepultada no Senado Federal no último dia 19 de fevereiro. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado encerrou a discussão sobre a redução da maioridade penal nessa Casa Legislativa por hora. Mais de 90% da população brasileira é favorável à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A questão é que cada vez o número maior de crimes contra a vida são praticados por menores de 18 anos. E estes homens menores de 18 anos estão amparados pela capa, pelo manto da inimputabilidade. Ainda não se encontrou, senhor presidente, ilustre, deputado Lincoln Portela, grande liderança mineira nessa Casa, ainda não se encontrou a fórmula para a redução da maioridade penal. A não ser que se mexa na Constituição Federal, isso não é possível. E se esse é o caso, que seja, pelo menos, discutida, senhor presidente Inocencio de Oliveira, a questão. E se não for o caso de que se possa alcançar o que se pretende, então que pelo menos seja aumentada a pena dos crimes cometidos por esses ditos menores. O Brasil tem outros problemas, tem vários problemas, inclusive na área, na questão da segurança pública. Problemas de toda sorte. Eu não quero parecer aqui monotemático, mas não é possível que um homem menor de 18 anos de idade mate, sequestre, estupre e saia por aí atiando fogo às pessoas e seja considerado relativamente incapaz. É claro e óbvio que a discussão não pode e nem deve se prender ao encarceramento de menores de 18 anos. Políticas públicas que protejam esses jovens do aliciamento do estado paralelo do crime devem ser implementadas, ofertando a eles oportunidades de educação, cultura, emprego e perspectivas de avanço social. Essa discussão, senhor presidente, é muito séria, grave, complexa. Não pode ser feita com ódio, com destempero, de maneira irresponsável, inconsequente, mas precisa ser feita e um caminho precisa ser encontrado para protegermos nossos jovens, corrigirmos distorções e promovermos a justiça. Muito obrigado. Que Deus abençoe o Brasil. Senhor presidente, uma questão de...